Esse amor roda moinho, me tortura aqui sozinho Feito um trem desgovernado, vou seguir qualquer caminho Eu não sei pra onde, eu não sei pra onde vai Vou seguindo sem destino Esse amor é tão surpreso, chega assim sem avisar Agora me arraso, fico louco a procurar Pelos bares da cidade, vou embriagando a saudade Vou engolindo o choro pra não chorar Pra não chorar Vai, mas por favor, vê se esqueça de mim O seu amor, meu amor chegou ao fim Bom adianta, mas remedia Vai, que eu me entendo com as minhas ilusões Que eu vou brigando com as minhas paixões Por Deus eu juro que eu não vou mais chorar Não, não vou chorar Vai, que eu me entendo com as minhas ilusões